Pra poder ferrar com o cara, viu, mano? Eu acertei tudo lá, certinho, pra distrair o cara. E ele não foi pra lá, mano. Ele veio pra cima de mim. Ah, caralho, que bosta. Porra, mano. Ah, deu ruim, ó. Deu ruim, fui do lado errado. Sem chance, ele agora vem aqui. Agora fala que não é uma amostra, mano. Ah, pra cá, não. Vai pra lá. Aqui não tem como distrair ele, não vai dar, não. Não vai dar, ó. Não tem como distrair ele, não. Amigo! Ah, que chega. Você é um labirinto para esconder. Pra onde? Pra onde? Pra cá? É um labirinto muito ruim, mano. Vai, 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 dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Chegamos aqui, né? O problema é que aqui, ó... Eu vou esperar ele encher. Ele vai me ver. Não vai dar tempo, mano. Vai pisar na folha, ó. Tá sem luz, mano. Tá sem energia, quer ver? Não acredito. Puts, cheguei sem querer. Cheguei sem querer, na moral. Aê, mano. Que treta passar desse cara, velho. Na moral. Vai ser difícil pegar o bicho, hein, mano? Com essa vida que eu tô aí... Vai ser difícil pegar o... Vai ser difícil pegar o... Se eu não dar o dash nele, ele não deixa. Olha lá, não dá, ó. Vou tentar dar o dash nele pra ele. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, eu tô defendendo. Me tira, eu tô defendendo. Aê! É isso, filho da mãe. Me tira, é, mano. Me tira, é, mano. Me tira. 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 Agora você começa a pelar, né, Samadão? Vai começar a pelar, Samadão. Aê, foi a primeira. Eu fui. Vou pegar o bicho, mano. Que o bicho é muito louco. Quebramos aqui o chifre. Quebramos o chifre. Cadê? Ele não morreu só com isso, né? Não é possível. Mano, que boss da hora, velho. Que da hora. Eu vou ser. Eu vou ter. Obrigado.